Fala pessoal, Alexandre Barbosa aqui do canal Minimonstro e no vídeo de hoje é um vídeo muito especial Eu venho aqui para agradecer a cada um de vocês que fazem parte aqui dessa história, desse canal o Minimonstro E aproveitar e convidar você que é novato aqui no canal, já começou a acompanhar meus vídeos mas ainda não é inscrito Então aproveita, deixa teu like aqui no vídeo e se inscreve aqui no canal, tá? Clica no botão de inscrição que tem logo aqui abaixo, ativa o sininho de notificações para acompanhar todos os conteúdos que eu trago aqui semanalmente Pessoal, finalmente chegamos aos primeiros mil inscritos aqui do canal e a palavra que eu tenho aqui para vocês é apenas gratidão Muito obrigado a todos os inscritos, a todos que compartilham meu vídeo, que venham aqui semanalmente acompanhar os vídeos que eu trago Então que deixe um like, que deixe um comentário, vocês são peça essencial para que o canal chegasse aonde está hoje, tá? Começando a evoluir cada vez mais, estou buscando trazer novos conteúdos aqui para vocês e buscando trazer também o máximo de conteúdo que vocês querem ver aqui no canal Por isso que às vezes eu trago tantas análises de whey protein, de creatina, falo tanto de suplemento Porque eu vejo que é um conteúdo que o pessoal quer assistir, quer ver, tem dúvida Então pessoal, eu trago aqui o que vocês querem ver, tá? Se você tiver alguma sugestão para que eu possa trazer algum vídeo novo aqui É só deixar no comentário que eu vou preparar um material e trazer aqui para vocês, tá? Aqui a sua opinião é muito importante para essa página Então, muito obrigado por tudo de coração, tá? O canal Minimunch começou lá em 2017, quando eu estava começando a competir no jiu-jitsu e no fisiculturismo Então senti a necessidade de gravar alguns vídeos para motivar o pessoal a entrar nesse meio esportivo Praticar alguma atividade física e ter uma melhor qualidade de vida Então decidi abrir o canal por sugestão do meu irmão, que sempre esteve presente comigo nessa parte esportiva e fora dos esportes também Então, ele é um dos grandes motivadores para eu começar a abrir aqui o canal O Minimonstro E é isso aí pessoal, graças a Deus está cada vez mais crescendo Eu sei que eu passei uma parte ali sem postar conteúdos Eu competi por frequência em 2017, 2018 e 2019 2020 já foi mais um pouco complicado devido a essa questão aí da pandemia, 2021 também Mas eu pretendo sim voltar a competir e trazer mais um conteúdo relacionado a esse lado atlético aqui para o canal Para que vocês possam ver como que funciona uma preparação, como que funciona uma dieta a nível de competição, tá? Um treino a nível de competição E é isso aí, se futuramente eu voltar a competir, eu vou trazer tudo detalhado aqui para vocês E fiquem atentos que vai vir um conteúdo novo aqui para o canal que vocês vão gostar bastante, tá? Vou jogar na íntegra tudo o que vai acontecer e vocês vão gostar desse conteúdo Então continue compartilhando meus vídeos aí com seus amigos Ajuda aí o canal a crescer cada vez mais, tá? Se você tiver alguma dúvida também a respeito dos vídeos que eu trago aqui no canal Se você não quiser deixar seu comentário logo aqui abaixo Então me procura no Instagram, o link vai estar logo aqui acima Me segue lá O pessoal que me segue lá no Instagram e que vem aqui direto do canal Sabe que eu procuro dar o máximo de atenção possível Lá no Instagram a gente consegue ter uma conversa mais direta, tá? Mais aberta É mais fácil de se comunicar Mas sempre que eu posto vídeo aqui no canal também Eu procuro responder a todos e deixam um comentário logo aqui abaixo Então deixa aí a sua mensagem Até o próximo vídeo E valeu de coração por fazer parte dessa família O Mini Monstro Beleza? Simbora! Valeu! Fui!